Eram, boas assuntos e pisudos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Tad Origem. Hoje estamos aqui para mais um vídeo com o nosso 100N Race, carro que, felizmente, nos últimos tempos já começa a ter alguns updates e que eu espero que, no princípio, se calhar é um bocadinho ousado. Mas claro, para Março, Fevereiro, Março, se calhar, já vamos estar a experimentar este carro. Não sei, não quero estar a dizer que sim, nem que não, porque pode correr mal, as coisas têm corrido su-su, não é? Suscetivamente, não. Não, constantemente, vamos dizer constantemente, que é uma palavra bonita também, têm corrido constantemente mal neste carro, com a cena do motor, etc. Pá, más decisões também, azar, tudo pelo meio, não têm andado muito para a frente. Mas hoje vamos andar um bocadinho para a frente aqui com o carro, vamos fazer aqui umas coisas. Como vocês podem ver, o banco está aqui meio pousado, os nossos bancos da FK, de fibra de carbono. Oi, meu Deus, meu Deus não, que eu não passo aqui porque eu sou gordo. Oi, já cá estou. Como vocês vêm aqui, temos aqui uma chapa que ainda não está posta ao sítio, eu só apontei, pousei aqui, pousei o banco por cima só para ver se dava. Já me sentei aqui e acho que vai ficar mais ou menos aceitável. Acho que não vai dar, se calhar, para baixar muito, ou tanto quanto eu gostaria. Mas o que vamos fazer hoje é fixar a chapa ao sítio. Vamos também trocar a cabelagem, porque esta cabelagem tem um alarme aqui ligado. E nós, em princípio, temos ali uma cabelagem que deve estar boa, mas eu já vos vou confirmar isso a seguir. Vamos tirar o entulho, obviamente, dentro. E vamos tentar deixar o banco fixo ao sítio. Isto para o carro estar minimamente em condições de podermos metê-lo no reboque, etc., para depois o levarmos para a H7, para aplicarmos o motor ao sítio. De facto, já vos disse isto mais uma vez, e vocês depois cansam-se de me ouvir. Já temos expansão e já temos tudo em mandar uma coisa. Temos a trabalha de discos já montada, mas não temos ainda malhas de aço, ok? Vou ter que arranjar malhas de aço. O carro não roda. Não sei se há alguma das pinças que está bloqueada, ou qualquer coisa assim do género. Não sei muito bem como é que posso resolver isso. Portanto, se calhar, o carrinho para a H7 Performance também vou aproveitar um bocadinho o auxílio deles nesse sentido. Mas primeiro temos que mandar fazer as malhas de aço, para termos a certeza que temos todo o material que precisamos. Bem, agora vamos tratar de pôr a chapa ao sítio. Vou-vos mostrar como é que a chapa ficou a certo. Mostrei-vos na altura um molde em cartão, mas ainda não vos mostrei a chapa pronta. Ela ainda não está pronta, falta furar. Eu pedi o meu colega para não furar, para só fazer a forma que eu lhe pedi. E vamos ver. Vamos ver como é que isto vai ficar. Vamos a isso. Vamos tirar daqui o banco. Se gostas de fibra, se gostas de mim, se só não chega tens a fibra, ao contrário. Ok? Como vocês podem ver, a chapa não está bem colocada. Está aqui mal pousada. Mas ela vai ficar ali. Vamos ter que furá-la ali. Vamos ter que furá-la aqui à frente. Aqui à frente. E depois, aqui por baixo, alguns também. Vou ter que arranjar a maneira de eu marcar e depois de eu furar toda direitinha. Se virmos que não é consistente que chegue, há umas coisas que podemos fazer depois para melhorar, como por exemplo soldar aqui assim nesta zona. Eu não queria muito soldar porque gostava que fosse uma chapa que desse para tirar e meter quando fosse preciso. Apesar que, à partida também, se isto vier de funcionar e ficar eficaz, não vamos ter que mexer mais, não é? Mas mais para a frente vamos ainda. Vamos ver. Vamos tratar de furar, marcar e já vos mostro o resultado daqui a pouco. Ora bem, como os mais atentos poderão reparar pelo meu bigode, que já está ligeiramente maior, isto já não se passa no mesmo dia, já se passa num dia, dois dias depois. Isto é pela roupa que é diferente. Mas hoje estamos aqui com a minha chuchurrete. Ok? Já temos tempo de antena que chega. Chuchurrete, olhe-me fazer um favor, o banco está aí apontado no sítio, mais um pouco. Anda hoje, o banco está aí apontado no sítio. Deixa abrir a porta, lagosta. Isto está aqui tudo à justinha. O banco está mais ou menos apontado no sítio, está só pousado, ok? Portanto, vamos entrar devagarinho e sentarmos no banco muito devagarinho porque isso só está pousado, ok? Ó, chuchurrete, olha aí a cabeça, hã? Chau! Não é chau, é? Está assustadinho aí, hã? Aí, mete aí as mãos no volante, o caralho. Pronto, como vocês veem, isto pronto, ainda não está preso e ela vai cair para trás neste momento porque não para quieta, mas já, está o banco mais ou menos posicionado, agora temos que aprofusar tudo e prender tudo ao sítio direitinho. Tá lá, agora sai daí com cuidado, se faz favor, dá uma forma que consigas, que seja possível, efetivamente, podes deslizar o banco para o lado, pronto, o que nós precisamos agora é criar um sistema que é para o banco deslizar para o lado para ser fácil de entrar e sair, estou a brincar, isso não vai acontecer. Vamos começar a trabalhar agora, eu não comecei a trabalhar no outro dia porque não deu, tive que ir embora, a correr muito, muito depressa, muito devagarinho, mas hoje vamos trabalhar nisto então. Podemos furar ao sítio a chapa, vamos montá-la ao sítio, montar a baquia ao sítio, no coiso, hã? Tenta a descer mais um bocadinho a baquia porque ela ainda não está na posição mais baixa, no entanto, na posição mais baixa todas não vai dar e já vos mostro porquê. E é isso. Vamos embora, vamos trabalhar. Vai fazer lá as tuas tropolias lá para a beira do rio. Ora bem, temos aqui a nossa chapa, já com as marcações feitas para furarmos e metermos ali ao sítio. Que método é que eu utilizei para fazermos estas marcações? Basicamente, utilizei este método, o SIST. Este método é nada mais nada menos que o sistema internacional de sucatar dotada origem. Basicamente, tirei as medidas e marquei mais ou menos, portanto, é possível que não fique 100% direitinho, mas depois de estar no sítio, vemos melhor como é que isto está a ficar. Claro, acho que vai ficar bem. Eu acho que tirei bem as medidas, portanto, acho que vai ficar bem. Vamos furar, vamos apontar no sítio e já vamos descobrir. Vamos embora. Ok, aqui o sistema internacional de sucatice dotada origem já estava até mais ou menos certo, depois de muito trabalho. Temos aqui um parafuso já no sítio. Temos ali já outro parafuso no sítio, já vos vou mostrar que fiz ali a geneira, que marquei mal no início. E aqui este também já está aqui mais ou menos no sítio, só um aperfeiçoamento. E agora, este aqui, vou virar a câmera ao contrário, depois já dito whether nice, este aqui, ali embaixo, tenho que alargá-lo só um bocadinho para o lado e já vai bater certo também. Portanto, estamos quase, estamos na reta final da reta inicial. Porque, já, isto é por fases e esta parte ainda é inicial, mas já estamos no fim do início ou no princípio do meio do final. Vamos trabalhar. Ora bem, meus queridos, agora deve estar tudo certo a apontar ao sítio. Eu tive que utilizar aqui um sistema diferente. Desta vez, utilizei o Sistema Internacional de Melhorias de Infraestruturas Sucatadas pelo Estado de Origem, que é o SIMST. E o que eu estive a fazer foi arredondar aqui todos os cantinhos, ok? Em vez de termos aqui biquinhos... Este não ficou grande coisa, mas em vez de termos aqui uns biquinhos, temos aqui estas partes já arredondadas. Isto para, sem querer, uma pessoa às vezes a mexer no carro, não passar aqui a mão e dar cabo dela. Já temos os furos todos feitos e, em princípio, agora a chapa vai apontar lá no sítio direitinho. Este ainda pesa um bocadinho. Mais peso para o carro. Não vou tirar o peso todo para agora acrescentar peso outra vez. Mas, certamente, vai compensar nos bancos. Aquele furo bate ali certinho e os outros certamente também batem. Mas vou apertar todo o sítio e mostrar-vos se ficou por rir ou não. Vamos a isto. Como vocês podem ver, a chapa ainda está cá fora e tivemos que aplicar um novo sistema, pessoal. Desta vez é o sistema de correção de falhas após sucatiço do estado de origem. Um sistema que eu gosto de chamar de Saxo Cup Fest, porque é S-C-Fest. Sistema de correção de falhas do estado de origem. O que é que se passava? Como o parafuso ficou mesmo no cantinho, isto devia ter ficado mais para cá um bocadinho, ok? Mas agora já está soldado, não posso fazer nada. Devia ter ficado mais para cá um bocadinho. Então o parafuso com a anilha, etc, como é um parafuso grande, não chegava até o fundo e estava a ser muito difícil de o meter. Mas isso ainda se resolvia. Então abriu aqui uma janelinha que vai tirar a resistência toda e vocês vão-me criticar e vão dizer assim, ei, atalharia isso, cantaste isso tudo, estava tão forte e agora vai deixar de estar. Mas continua muito forte, acreditem. Isto está mesmo... É assim, o apoio é só aqui nesta zona, ok? E eu já fiz uma peça grande já precisamente para ter mais alguma resistência. Agora, o que eu fiz mal foi dar esta medida daqui basicamente porque isto devia ter vindo mais para cá, um bocadinho para ficar meio... Não sei onde é que eu me enganei. Isto eu acho que devia, com esta grossura que eu fiz, isto devia ter ficado mesmo facejado aqui assim e certamente foi erro meu a dar a medida. Mas não interessa, pá, acho que vai dar para resolver e acho que vai ficar minimamente interessante. Portanto agora vamos utilizar um sistema que é o sistema de SPNS, que é o sistema de sistema de põe no sítio. Ali. Não sei o que é que me deu hoje para estar com estas sistemas, mas não interessa, vamos trabalhar. Agora, se vocês querem, é ver-me a trabalhar. Opa! Meus amigos, juro-vos que é o último sistema que eu vos vou falar, mas este sistema que eu acabei de fazer aqui agora, eu gosto de chamar-lhe o meu sistema de melhorias geniais, joviais e fantásticas, que é basicamente um sistema que eu fiz para meter aqui o requete para apertarmos aqui o parafuso. Se isto não é genial, digam-me o que é. Aliás, isto também tem toda a deção para inglês e foi o Jeremy Clarkson que inventou, que é, sometimes my genius is just frightening. Temos a chapa aplicada ao sítio. Claramente, se eu tivesse feito mais algum apoio aqui não tinha ficado pior, ok? Aqui está um bocado esticado, devia se calhar ter aproveitado mesmo até o apoio, o apoio original também vinha aqui, só que apoiava um bocadinho mais aqui no túnel e se calhar ficava um bocadinho mais resistente. Mas, mas, ainda assim, acho que está bastante forte e acho que vou arriscar a meter ao sítio. No entanto, se calhar vou começar a pensar em fazer aqui um apoio extra do género deste, ok? Mas a apoiar aqui ao chão do carro, por exemplo, não sei, acho que poderia ser melhor para nós. Ou até mesmo soldar ali ao túnel alguma coisa, mas aí já não posso ser eu a fazer porque eu não sei, não é? Mas, 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 está apertado ao sítio e parece-me estar bastante firme. Agora o passo seguinte é aplicar as baqueiras. Para fazer isso temos que ver estas furações que temos aqui, marcar ali para vermos onde é que vamos furar na chapa, vermos a posicionamento do banco também, temos que fazer essas coisinhas todas, mas já vamos alcançar com isso. Siga. Cabo um feba. Cabo um de fibras. Meus queridos, já temos o banco aqui de fora e temos só aqui a chapa no sítio, já com os suportes aqui. E qual é o problema que eu notei? Basicamente eu sentei-me aqui, sentei-me em cima do banco, meti o banco aqui e estive a ajustar-me a minha posição de condução, a meter-me de forma a que eu chegasse bem aos pedais, que neste momento só peda-lhe para bom é que está no sítio, mas de maneira a que eu chegasse minimamente bem aos pedais e que eu estivesse confortável ao volante. E marquei basicamente com o marcador ao lado, desculpa, ao lado das calhas e deu-me estas linhas aqui de onde acabam as calhas. As calhas ficam assim, viradas para dentro, fazem este efeito que vocês estão a ver aqui, basicamente ficam aqui para dentro do banco. Isto também se poderia virar ao contrário, de forma a ficar para fora e passava-se para outro lado, trocava-se este sítio e dava para ficar de fora. E eu gostava de fazer isso, mas não posso. E não posso porque deste lado do carro, aqui atrás ia dar, mas aqui à frente não. Ia bater ali no túnel da transmissão e tal e coisa, portanto não daria para fazer dessa forma. O que nós vamos fazer, e porque eu quero baixar a posição de condução o máximo possível, porque eu estava bastante alto, para eu ter aqui no mínimo, para ter na posição mais baixa que os suportes me permitem. O suporte funciona perfeitamente aqui, é mesmo a justinha, mas funciona. O que acontece é que o banco aqui no meio, na parte de trás, sai muito mais fora, porque ele tem esta arredondada aqui, que é por causa de eu ter o rabo grande, eu perdi mesmo a FK, olha, que eram os bancos de fibra de carbono, mas que tem um espaço para o meu rabo, que é mais ou menos de 6 litros. Estou a brincar. Mas como vocês veem, o suporte aqui sai muito mais fora. O que é que nós vamos ter que fazer para isto caber? Vamos ter que, basicamente, vir à nossa chapa e daqui para trás, da parte onde ele começa a salientar-se mais, daqui para trás vamos ter que cortar a parte central. Ou seja, esta parte toda aqui, assim, vai ter que sair fora. Isso vai tirar alguma rigidez à chapa? Sim, é certo, mas eu prefiro pegar na chapa, desmontá-la outra vez e tentarmos arranjar uma maneira de lhe dar mais força, de criar mais algum apoio, do que estar a conduzir com a cabeça de fora aqui, porque isso é realmente mais perigoso se o carro capotar ou assim, não é, vou estar com a cabeça fora do carro e vou ser eu que vou estar aqui a segurar o carro. É óbvio que, por um lado, como eu sou cabeçudo, se capotasse o carro não se estragava, mas, como vocês já repararam, eu não tenho muito cabelo e pronto, opá, não queria. Mesmo rapar a zero, percebem, pode não ficar muito bem. Já o fiz uma vez, sem querer, comecei a rapar a zero dos lados e achei que ia conseguir cortar em casa e rapar só dos lados, mas não deu. Tive que cortar tudo, tudo fora, a zero. Não ficou muito bem. Portanto, não quero repetir o processo, portanto, vamos ver. Eu vou avançando e vou-vos explicando o que estou a fazer, não se preocupem que eu vou-vos explicando tudo. E, provavelmente, alguém me vai estar a criticar aí nos comentários, opá, mas eu estou a fazer isto em casa. Pá, em casa não, na garagem, obviamente, mas à minha maneira e da maneira que eu consigo fazer, ok? E, óbvio, que eu não quero brincar com a minha segurança, mas, ao mesmo tempo, também quero aprender e estar aqui a curtir, a mexer no meu próprio carro e a ter uma coisa que está feita por mim, visto que é um carro que não podemos simplesmente chegar lá e comprar as peças para adaptar aqui. Vamos, então, nós fazemos. Ora bem, meus queridos, neste momento já duvido um bocadinho mais da resistência, apesar de que parece estar bem firme, mas depois com o peso em cima, não sei se confio muito naquela parte ali. Eu vou ter que fazer ali um suporte. Ainda não sei muito bem como, mas vou pensar no assunto e vou ter que inventar para ali um suporte posteriormente. Mas, não se preocupem que neste vídeo vamos montar o banco ou sítio na mesma. Mas, eu acho que, em princípio, antes de irmos para a pista com este carro, ainda vou inventar ali mais qualquer coisa para dar um bocadinho mais de resistência àquele lado, àquele suporte. Porque nós temos aqui um furinho, dois furinhos, até podemos fazer simplesmente uma pecita que aperte aqui diretamente no carro e seja tipo uma chapa em L que venha a dar aqui, que possamos soldar diretamente aqui à chapa e ela fica a apertar ali em baixo e ali em cima. Simplesmente só temos que desmontar a chapa toda e fazer esse acrescento. Acho que não vai ser tão difícil assim e ficamos com a coisa mais resistente. Agora que já temos tudo furado também, vamos aplicar o banco ou sítio, vamos tentar apertá-lo, ver se a posição melhorou, ver se este corte que fizemos aqui é o suficiente para ele baixar de maneira a que eu me sinta aqui confortável e seguro, basicamente. Basicamente, não sei se vocês estão a ver, provavelmente estão, porque senão não estaria... Isto é estúpido, foi só um comentário estúpido, esqueçam o que eu disse. Mas como vocês estão a ver, estou a ter aqui alguns problemas, já tive que tirar e meter fora outra vez, inclusive raspei aqui um bocadinho, acabam faiba porque sou burro e porque isto estava muito justo aqui, estava a entrar muito apertado, então eu tive que tirar fora outra vez o banco para dar um bocadinho de folga nos parafusos, trazer mais para cá um bocadinho o suporte, que é para não entrar... Eu quero que ele entre justo, ok? Eu acho que ele deve entrar justo, que é para não serem os parafusos a fazer a força toda a puxar o suporte para o banco e estar isto aqui o mais facejado possível ao banco. Acho que vai dar mais firmeza, mas estava demasiado justo. Portanto, agora já puxei um bocadinho para trás, já deve entrar melhor o banco e já devemos ter mais facilidade de meter o banco ao sítio, basicamente. Chegou o derradeiro momento, temos o banco montado no sítio. Cá está ele, bonito e fofo, cheio de fibra de carbono. Meu Deus, fibra de carbono é a coisa mais bonita do mundo. Temos o banco montado no sítio, mas ainda não me sentem nenhuma vez. Ainda não experimentei e vou-me sentar agora a primeira vez e estou a prever que eu vou ter aqui uma questão um bocadinho porque este banco é mesmo justinho, mas não interessa. Vamos-nos sentar agora e vamos ver se acertámos e se a posição baixou o suficiente. Espero que sim. Não é fácil entrar para aqui. Baixou um bocadinho. Baixou um bocadinho. Mal sentei aqui, sentei logo. Baixou um bocadinho. Já estou com a cabeça abaixo do nível do carro. Não é que esteja muito abaixo, ainda por cima com estes óculos maravilhosos, mas já estou abaixo do nível do carro e antes não estava. Ainda assim se baixasse mais nunca era pior, mas sinto-me bem mais baixo, sem dúvida nenhuma. Gostava que tivesse alguma inclinação. Qual é o problema? O problema é que se eu der inclinação, se eu der inclinação na parte da frente para ele encostar para trás, eu acho que mesmo assim ele não vai ficar muito subido e como vai ficar o banco mais deitado um bocadinho, não é para ficar tudo deitado, não quero andar a conduzir aí com a mão de fora da janela, isto vai ser, tem que ter uma posição em que eu esteja direito, com as costas minimamente inclinadas e que eu consiga estar com o braço ligeiramente fletido e em cima do volante, agarrar bem o volante. E neste momento eu sinto que nesse aspecto eu estou bem. De pernas sinto-me confortável, apesar que eu só tenho o pedal de travão para servir de exemplo. E de braço é assim, eu também sinto que estou direito de braços. O que eu acho é que esta posição em termos de costas vai ser um bocadinho massacrante porque eu estou muito direito e estando muito tempo seguido acho que pode ser um bocado doloroso para as costas. Mas isto também é daquelas coisas que só depois, também conforme fomos andando e fomos experimentando o carro e fomos fazendo o primeiro track day, etc. é que vou ter a certeza e é que vamos perceber. Neste momento sinto muito bem, não me mexo, ok? Eu estou a mexer, mas está a mexer o carro todo e notem que este carro tem coils e portanto não é cá trabalho da suspensão a abanar o carro, estamos a abanar mesmo os pneus. E está fixe, está fixe, estou mesmo firme. Pensei que ia ficar mais fraquinho mas eu consigo literalmente abanar-me todo aqui e sinto muita firmeza, se calhar até mais firmeza. Aliás, não é se calhar, é sinto mais firmeza do que os bancos de origem só pelo facto de estes serem bancos rígidos sem ajuste de posição das costas, etc. Só por aí já se sente logo mais rigidez no assento. Mas pensei que achar para estar com o suporte assim ia afetar-me um bocadinho mas não, noto bastante rigidez, o que é bom. Sinto-me bem, sinto-me bem aqui. E estou ansiosíssimo por começar a dar-lhe uso. Já me estou a imaginar, pessoal, já me estou a imaginar aqui assim de óculos de sol, de óculos de sol não de capacete, capacetezinho ao sítio e pá, a correr com isto. Então mesmo com muita, muita pica e agora que já estamos no motor já temos mais alguns avanços no motor, by the way. Se calhar, olha, vou-vos deixar aí umas fotos e uns vídeos, etc. que o Nuno da H7 me mandou que já está bem mais avançado o motor. Felizmente este motor que veio da Recife muito obrigado lá Recife por me fazer um ótimo negócio por me fazer um ótimo preço no SR20 felizmente o motor parecia estar bastante saudável e portanto já se aplicou a nossa cabeça a cabeça que nós tínhamos já trabalhada trabalhada não, direitinha, vá a cabeça que nós já tínhamos impecável já está montada ao sítio no bloco que trouxemos da Recife e portanto eu acho que em breve vamos ter o motor montado ao sítio. Também ando a falar aí com uma página por causa da travagem para ver se conseguimos pôr esta travagem impecável para o carro parar como bem o carro par e parece-me que no início do ano que vem parece-me que sim que no início do ano que vem vamos ter este carro em pista. Uma coisa que eu gostava de fazer e ando com um bocado de pica para fazer mas não sei se vai acontecer ou não deixem-me a vossa opinião se vocês gostavam eu acho que vocês gostavam de ver isso aí mas deixem nos comentários. Eu gostava de certa forma de fazer um último track day do CNXRQ com base de comparação também ao que aquele carro é capaz de tentarmos ver por exemplo em Braga qual é o melhor tempo que conseguimos fazer com aquele carro naquele estado não que ele esteja impecável mas fazer só uma manga até seria o suficiente porque o carro também não está preparado para isso temos semi-slics no carro etc. não temos semi-slics estão no terceiro mas aplicávamos a janta de volta no CNXRQ e fazíamos um último track day com aqueles semi-slics que eles já estão mesmo a chegar às últimas opa eu acho que podia ser engraçado só por uma questão de mostrar o que é que o carro é capaz de fazermos uma despedida daquele carro em pista e para depois fazermos o comparativo com este carro todo desfardado e com o 2.840 e qualquer coisa de cabal 150 cabal mais ou menos acho que seria engraçado deixem-me a vossa opinião aí nos comentários se vocês gostavam de ver isso ou não. eu sei que disse que ia aplicar a cabelagem ao sítio e a centralina ao sítio mas pá não vou fazer isso já neste vídeo porque o tempo já está a ficar curto para mim e também não queria estar a alongar muito mais este vídeo porque senão depois fica muito grande e vocês estão-me sempre a deixar a cabeça e eu sou-vos sincero eu não gosto de estar a fazer vídeos que se estendem ao longo de vários dias porque depois perco um bocadinho ao fim à meada e o que é que já disse e o que é que não disse e não gosto muito dessa situação portanto eu prefiro chegar aqui e fazer um vídeo espontâneo no próprio dia a começar e acabar de fazer as coisas e depois num outro vídeo pegamos nesse tema da cabelagem etc e tentamos fazer tudo direitinho há mais algumas coisas que vocês sabem que eu quero fazer antes de ir com este carro para a pista mas eu acho que estamos a aproximar-nos do momento de o fazer e estou feliz por isso estou bastante feliz por isso vai ser um momento muito fixe para mim voltar à pista voltar a fazer a track days e ainda para mais com este carro que sempre foi aquela coisa de será que eu vou conseguir será que eu vou conseguir chegar ao fim será que eu vou conseguir avançar com isto de maneira que fique em que dê minimamente em alguma coisa mas acho que sim acho que sim não tenho a certeza isto vai dar em alguma coisa sim pode demorar mais um bocadinho ou menos um bocadinho mas vai dar em alguma coisa e estou muito satisfeito por isso já estou a começar a ver avanços e isso é bom é muito bom estive aqui a tirar as calhas fora as calhas originais dos bancos originais de 100NX daquele ali em concreto estive a tirá-las fora para tirar a tema do que o Valério me esteve a dizer de que com as calhas dos bancos originais eu ia conseguir baixar mais o banco mas pelo que eu estive a ver até agora não ia conseguir um trabalho muito melhor pelo menos a manter a ajustabilidade mas vou ter que lhe dar razão de que se eu não quis que elas forem ajustáveis tal como aquela realmente ele era capaz de ficar ou seja tendo menos trabalho eu conseguia até mais ou menos a mesma coisa porque ele ia ficar só basicamente com esta altura ajustáveis elas vão ficar sempre muito mais altas do que aquele mas aquele eu não preciso que seja ajustável agora este aqui se calhar até não era péssimo que fosse ajustável mas ao mesmo tempo se eu puxar para trás o suficiente para caber alguém grande alguém pequeno também vai caber sempre não é por isso eu também não preciso que este seja ajustável por isso eu acho que vou optar por meter as minhas calhas de adaptar os bancos de CRX vai ficar um bocadinho mais alto do que aquele não vai dar tanto trabalho como ter que fazer uma outra chapa nem vou ter que gastar dinheiro porque estas já estão feitas não é? e acho que dá ainda assim menos trabalho do que estar a adaptar as calhas originais porque as calhas originais são cheias de remendos etc claro que podíamos aproveitar só a parte de baixo do suporte e tentar fixá-la ali ao banco mas eu acho de que fazer isso dá mais trabalho do que adaptar aquelas calhas que eu já tenho ali feitas portanto o peso vai ser consideravelmente o mesmo não vai variar assim tanto quanto isso por isso eu acho que vou optar por utilizar estas CRX e não as originais do banco mas fico sempre feliz de poder dizer ao Valério não tinhas razão pá desculpa mas não tinhas razão não ele tinha razão se eu quiser ajustável se eu quisesse que elas fossem ajustáveis para trás e para a frente se calhar esta era a mesma melhor solução mas eu ali quero mesmo a bateria morreu I'm sorry mas o que eu estava a dizer ali eu não preciso que seja ajustável por isso quanto mais baixo estiver e quanto mais simples for para se meter o banco ao sítio melhor esta também não queria que fosse ajustável porque quero mesmo que seja o mais baixo possível portanto acho que está ótimo para ali não vale a pena estar a gastar dinheiro agora a fazer uma chapa e acho que dá menos trabalho meter aquelas do que estar a adaptar agora estas também originais para meter o banco ao sítio portanto eu disse que não ia fazer isto hoje mas já que estou com a mão na massa não é quem monta um banco monta dois e eu acho que aqueles vão ser consideravelmente mais simples portanto vamos avançar já com isso já ficámos hoje com duas baquias montadas ao sítio porque não meus queridos updates aqui na situação temos a baquia do passageiro também montada ao sítio Rockform firme como o caraças e eu acho que ainda conseguiu ficar mais baixa porque eu sou um bocado nabo e quando eu planeei fazer esta chapa basicamente eu estive a usar o nível para manter a chapa toda nivelada aliás na altura o cartão todo nivelado para vermos o formato só que na realidade eu não tinha que ter nivelado percebem eu podia ter aproveitado a altura que ele dava para baixar ali para descer mais o banco e o banco ia ficar inclinado mas depois nós conseguíamos contrariar isso com os ajustes ali da calha universal das banqueiras mas olhem pronto a posição de condução está fixe por isso não estou assim tão arrependido quanto isso mas a realidade é que aquele está bem mais baixo só que aquele também está obviamente bem mais inclinado e não daria para estar a conduzir nesta posição só que com a altura que eu tenho ali eu ainda podia subir o banco nas calhas na parte de trás das calhas e ele já deixava de estar tão inclinado agora quando ele deixasse de estar tão inclinado certamente também viria para esta posição porque ele nesta posição ele está perfeitamente plano ok e ali para ficar nesta posição para ficar direito também e subir para a mesma altura portanto basicamente ia dar mais ou menos ao mesmo simplesmente aquilo acaba por ter um bocadinho mais a estabilidade entretanto chamei aqui a minha chuchu para se sentar ali no banco porque eu naquele já fiz uma coisinha que neste não fiz que me esqueci mas vou tratar de inventar agora vai ter que ser de maneira diferente daquilo mas vai-se fazer portanto a minha chuchu vai agora entrar aí para o lugar dela aqui nesta viatura o lugar do passageiro o lugar do morto também conhecido assim dessa forma e vai-me colocar o cinto de segurança que eu coloquei ali a apanhar o suporte da baquete basicamente não estava em posto aqui não está encaixado não fez o clique não encaixou agora sim encaixou muito bem eu ensino-me a pôr um cinto de segurança temos a baquete montada ao sítio estás fixe a posição etc está um bocado puxado muito atrás olha para a frente imagina que estás na pista estás um bocado longe da frente não é? mas de resto está mais ou menos acitável está montada é opa também pronto é aquela cena eu já me sento ali e não gostei muito do facto de eu estar tipo está-se praticamente sentado ali quase no banco de trás devia estar se calhar um bocadinho mais para a frente mas lá está também é o banco de passageiros não é muito importante acho que não há grande mal disso também uma pessoa pequenina como ela da maneira que se eu trabalhar de repente não consigo bater com a cabeça no tablo o que é um plus agora temos que inventar aqui do meu lado mas primeiro tenho que puxar o carro atrás inventar aqui do meu lado de maneira de pôr o cinto o que é que eu fiz ali para o cinto funcionar digamos assim minimamente porque isto depois vai levar cintos de 3 pontos acho que é assim que se chama só que eu ainda não os tenho e se calhar ainda vamos fazer o primeiro track day com cintos normais apenas porque também o dinheiro não estica para tudo e ainda há muita coisa que nós temos que fazer antes do primeiro track day com este carro mas basicamente eu peguei esta calha que fixa o carro que ainda não está apertado ainda só está aqui apontado à mão esta calha passei aqui por dentro da baquia que é para esta parte do cinto estar a passar por dentro da baquia e ficar minimamente esticada o ideal seria quando se está a meter o cinto ao sítio passar também por esta parte aqui assim por aquele furo ali só que isso seria extremamente complicado eu fiz essa experiência e não consegui portanto passa-se por cima já fica relativamente justo fica melhor do que não vale a pena é complicado quer dizer é possível mas para ti que és uma miniatura de pessoa se calhar até vais conseguir para mim não é possível sequer mas já pelo menos dá para passar por cima e já fica justo o suficiente não é fácil não é fácil eu até diria que é quase impossível mas não interessa mas por cima dá para fazer bem e eu acho que já está seguro o suficiente pelo menos até temos cintos de 75 pontos agora vou pedir a minha chupa para me ajudar a puxar o carro para trás primeiro vou puxá-la eu e ela para fora porque é assim péssima uma marionete close the door opa lá está e agora vamos puxar o carro para trás que é para eu conseguir inventar maneira de pôr cinto daquele lado e eu quando digo inventar é porque deste lado eu utilizei aquele suporte banco mas daquele lado ali nós não temos esse suporte banco portanto tens duas uma ou vou furar aqui direto à chapa ou vou aproveitar este parafuso mas eu acho que é melhor furar aqui direto à chapa fazer um furo independente só para o cinto de segurança primeiro vamos puxar o carro para trás e depois vou buscar o cinto dos bancos originais que é para e eras eu não consigo sozinho não vais conseguir tu ah querias não que o carro não roda não sei porquê mas provavelmente há algum travão a bloquear ou então os pneus roçam na suspensão não sei muito bem tem que ver também em breve já vou trazer para aqui as outras jantes pretas que é para ser mais fácil de rodar o carro boa sorte para ser mais fácil de rodar o carro portantos para lá vamos empurrar olha até vou-vos levar à boleia comigo connosco vai digamos assim estava a ver estava a ver ok tchau tchau só vamos a metermos só vamos a metermos um dois três tá não não vou te apoiar a mala hoje não caminhou-vos não caminhou-vos não caminhou-vos não caminhou-vos cheira estás a dizer um está bom está bom está bom obrigado muito não é complicado mas dá temos cinco prontos opá não é a melhor cena do mundo o ideal era já temos os cintos três pontos mas caso não se consiga arranjar até o primeiro track day que fizemos com este carro e pá é assim é aquela coisa às vezes até pode aparecer um bom negócio e eu até consigo pôr os cintos antes do próximo track day mas assim pelo menos estamos preparados para caso isso não aconteça isto já está pronto já está despachado porque não envolve só comprar os cintos não é? eu preciso de um sítio para fixar os cintos há quem os fixe diretamente no chão do carro só que eu já ouvi muitas vezes dizer que isso é perigoso porque pode em caso de acidente como a força do cintos está a ser feita toda abaixo do nível dos ombros pode esmagar-vos os ombros não sei se isso é o mais correto nem se estou a dar a explicação mais correta mas agradeço também que eu sei que aí pessoal que é que é parito e percebe mesmo de fazer isto que eu estou aqui a tentar fazer o que é que vocês achariam melhor fazer o primeiro trackday o ideal seria não fazer enquanto não tivesse as coisas não é? mas é um trackday não é nenhuma competição é com calma também se faz trackdays com carros de estrada e por isso acho que não haveria problema em fazer com este cinto mas seria melhor ter cintos de 3 pontos fixos ao chão ou os cintos de 3 pontos é melhor deixar para quando tivermos roll case ou pelo menos uma barra onde nos possamos fixar eu acho eu tenho a ideia de que os cintos esse tipo de cintos é ideal se tiveremos alguma coisa que esteja ao nível praticamente dos ombros não é? para em caso de acidente ao puxar a tensão dos cintos não nos fazer os ombros descherem percebem? não os esmagarem porque a tensão vai estar acima do nível dos ombros ou ao nível dos ombros parece que seja assim mas não sei se estou a falar de forma correta isto são apenas coisas que eu vou vendo em alguns vídeos que vou assistindo e posso às vezes também ter entendido mal mas temos as duas baquias montadas ao sítio o que é bom não tratamos ainda da centralina nem vamos tratar hoje senão depois já vai ficar muita coisa eu hoje ainda tenho mais algumas coisinhas para fazer não aqui portanto acho que já tivemos aqui um avanço fixe no carro já temos duas baquias ao sítio já temos cintos de segurança é um bom primeiro passo estou aí em conversações como eu vos disse então com uma casa que é Stop Lab vou vos deixar aqui porque eles tiveram uma atitude 5 estrelas comigo mandaram-me eles mensagem eles viram o meu vídeo anterior deste carro em que eu disse que os trabões estavam tipo a prender e eles mandaram mensagem eles a que teriam todo o gosto em ajudar-me com essa situação e mesmo que por algum motivo isso agora não bem acontecer só o facto de eles terem tido a atitude de serem eles a vir falar comigo e dizerem que gostavam de ajudar para mim foi fantástico por isso vou deixar a página aí na descrição e agradeço imenso ao pessoal da Stop Lab mas é muito provável então que de futuro vejamos algum trabalho a acontecer aqui com os nossos trabões não sei ao certo o quê provavelmente uma reparação ou assim para deixarmos estes trabões impecáveis para o track day portanto já mas isso vai ficar para outro vídeo queria-vos questionar uma coisa que vou-vos dar a oportunidade de serem vocês também a ajudar principalmente e não levem a mal isto que eu vou dizer mas principalmente os aderentes porque eu não tenho a certeza que este vídeo vai sair antes de eu fazer de eu fazer isto que vos vou perguntar ok mas principalmente os aderentes queria que me ajudassem numa escolha estas são as jantas que estão hoje neste momento no carro ok são umas Royal mas Royal quero-vos dizer não sei qual é o modelo das jantas estas jantas vieram do MX3 do Igor do Ican Drive já agora sigo o canal do Ican Drive e eu meti-as apenas emprestadas para o carro não estar aqui sem rodas mas mas existe sempre a hipótese de eu comprar estas jantas ao Igor agora eu acho que o carro vai ficar melhor com as jantas que ele vinha que eram umas jantas estilo JR11 pretas que estão lá guardadas na minha garagem a minha ideia é voltar a pôr estas jantas ao sítio ok mas gostava que vocês deixassem a vossa opinião estas jantas ficam melhor no carro ou as outras jantas ficam melhor no carro caso venhamos a meter as outras jantas em princípio não serão para ficar pretas para já inicialmente serão para ficar porque não vou estar a chatear com isso com tanta coisa importante para fazer não é mas as outras são pretas estas são cinzentas opá deixem aí o que é que vocês preferiam vou-vos deixar uma foto também para vos dar uma ideia de como é que o carro estava antes claro que antes estava alto e agora baixinho eu acho que vai ficar melhor que ficava melhor com as outras jantas que nós temos lá guardadas e em termos de peso não sei quais é que serão melhores mas isso também seria algo interessante portanto em breve vamos então tratar de desmontar estas rodas fora em princípio para meter as outras ao sítio ok e para desmontarmos a travagem outra vez o que é um bocado estranho porque eu montei e agora vou ter que desmontar mas em princípio vamos desmontar a travagem para levar para serem reparadas por isso é uma boa cena e agora sim pessoal vou-me despedir de vocês hoje já me alonguei bastante ainda nem almocei estou aqui desde manhã o que é fixe mas faz-me bem não é que eu estou gordo mas vamos embora temos as baquias montadas ao sítio já foi um grande avanço estou feliz estou contente das coisas estarem a começar a avançar aqui neste carro e espero em breve vir a fazer um trackday deixem aí essas coisas aí nos comentários gostavam de ver um último trackday tipo a despedida do CNXRQ dos trackdays apesar que ela agora está com suspensão original e tudo mas pronto é uma ideia que eu tenho andado a pensar e acho que seria meio que engraçado se for não é já já a correr mas poderia acontecer ou por outro lado podemos não o fazer e concentrar o investimento neste para virmos quanto mais te parece melhor virmos a correr com este deixem aí nos comentários quero ver aí os vossos comentários vocês sabem que gosto de ler os vossos comentários deixem aí o vosso gosto que ajuda-me imenso e obrigado por terem assistido a este vídeo grande abraço a todos vocês meus amigos até ao próximo show you a deus e fui acabei de acabar um vídeo a bater com a câmera na minha pança tchau 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 Obrigado.